Tô passando aqui só pra te lembrar que amanhã é a nossa jornada guitarra blues. Espero que vocês estejam muito bem e animados. Eu sei que vai ser uma jornada fantástica e que após cada aula você vai sair revitalizado. Essa jornada de blues, que é de graça, poderia custar aí uns dois mil reais. Em geral as pessoas não valorizam muito o que recebem de graça, não é? Achamos que vai ser meia bomba, que é só enrolação e bate-papo. Mas não é. Eu tenho uma sugestão pra você. Coloque a intenção na sua mente. Você precisa falar pra você mesmo. Cara, eu vou fazer essa jornada porque já estou cansado de não ter os resultados que eu sempre quis. Vou seguir direitinho o que o Emílio tá falando. E eu te garanto, você vai se divertir pra caramba. Tamo juntos. O link para a inscrição está na bio. E ative o lembrete da primeira aula.